Salve galera, aqui quem fala sou eu, o Wey, e hoje pessoal tamo aqui começando mais um vídeo Sky War, e hoje eu to aqui com quem? Fala galera, beleza, Stuck aqui, e bom né, uma hora de Sky War sair daquele jeito, né, vai fazer uma hora de Sky War como ele falou, mas vai ser aquela uma hora, só de partida épica, então cês não perdem né, já deixa o like aí porque o bagulho vai ser louco, e vamos pra partida Stuck, bora Já vai deixando o like aí e já voltamos, né, partiu, ae começou, beleza, nossa nasci full diamond, haha, com calça e capacete de diamond, não, eu nasci completamente full diamond, nossa que mapa bom mano, esse mapa eu gosto dos mapas, full diamond, quer ver, vê se cê consegue me ver, olha aqui Stuck, cê tá aqui do meu, ah, olha o pif, olha o pif, não pera aí que eu vou fazer uma espada de diamond agora, como que eu vou ir pra aí, não, mas cuidado, vai fazendo ponte, Mano do céu, eu quase caí sozinho, um buraco falso ali, quase que eu vou pra fita já, rapido, tem muito enderbrew né, os caras vai pro fiche lá, tem mano, tem, esse negócio do fiche é chato, e é bem injusto também, ó, que nem eu nasci full diamond, eu acho super injusto isso, só que como é comigo né, aí, aí não tem problema, nossa que susto, cuidado dos buracos aqui ó, deixa eu tampar mano, porque isso aqui vai dar ruim pra nós ainda, Vai que eu sei, porque eu sempre caio nesses buracos, cadê o cê? Vem pra minha ilha aqui, meu navio, não fi, pega diamante, vou fazer uma espada pro cê, quase que eu caí, caralho, eu peguei um diamante aqui, já tem um cara no fiche mano, não, não tem problema, se preocupa com o fiche não, vem aqui, vou fazer uma espada pro cê, Mas tá em dois, eu, 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 tenho os opedade aqui nesse server, eu tenho enderbrew, tem, vai ter que ir sozinho, velho, cadê o cê? Falei sim, eu falei pra ele esperar gente, vai, 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 eu tô te vendo, era pra eu ter feito uma bota mano, não, relaxa, ó, o cara me acertou aí mano, ah, então ele tá por aqui, ó, ele tá lá, deixa eu ver, Mano, não tem porque eu ir pro fiche, entendeu, eu tô full diamond com espada de diamond, deixa eu ver, no fiche tem um cara full iron mano, o cara não tá nem full Nossa, se eu pular pro meio, vai, vai, o cara tá full iron, vou por aqui, porque por aqui é diferente, né, aqui eu não coloco o meu corpo inteiro à vista, que nem o Stuck fez Ah, quer saber de uma coisa, eu vou lá pro fiche Aí, pô, vai, o cara tá full iron, você mata ele e tudo nosso Aonde que ele tá? Tá direto aqui Lendo a casinha? Tá, porque tá ficando full iron Então demorou então Ele, é, aí, vai, 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 vai Já era, já, fia, aqui pro cê, tá achando o que? Cê vai matar eu? É perigoso ele matar ainda, quer ver? Foi por pouco, mano Sério, ele tava muito ok com a massa dourada Boa Deixa eu ver, se vem cara pro ficha eu te falo Não, mas agora eu tô com massa dourada, é muito difícil o cara me matar Eu tô com o Diamond ainda Tá Não, mas aqui é GG, aqui já a partida é nossa, fi, tem mais dois só Ó, um Um tava lá naquela ilha onde você tava mirando É mesmo? Tá, ele tá com espaço de pedra ainda Espaço de ar Deixa eu ver, aonde que era mesmo aqui, mano, na mesa de encantamento Ah, é aqui embaixo O cara, o cara foi pro ficha Tá com o deprô, tá com o deprô Pro ficha e árvore ou meio ou embaixo? Árvore Árvore? Árvore, aí vai, pra trás, aí, aí, vai seguindo, vai seguindo Ele tá ali atrás? Não, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado Meu Deus Aí, vai seguindo, aí ele lá, ó Boa Nossa, agora já era, fi, agora é GG, tchau pra você GG, mano Aqui é Skyward Zero, fi Já Alô, tá virado pra você aí, ó Naquele, aí, 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 tá vendo? Tô, mas Eu não tô vendo ele Ele tá nesse, tipo, tá vendo uma O cara cavou, tipo, de pedra Subindo pra cima Aham, eu vi já Tá, né? Já era aqui pra você, fi É, caiu, caiu Caiu mesmo? Ah, então eu vou estourar tudo isso aqui, né Porque eu ganhei o bagulho, porque eu sou AP Né? Sou AP demais Nossa senhora Eu pensei em expor Então, gente Vocês já viram a primeira partida aqui Foi épica, né? Já ganhamos, porque é tudo nosso Aquele jeito Aqui, aqui é a Legião Feroz Que nós tá arrebentando Estuque, agora você não vai morrer fácil, né? Agora eu vou tomar cuidado Eu não vou expor o meu corpo Agora você vai ouvir eu também Vamos jogar junto, né? E Dima? Ih, aquele abraço Ixi, Maria Nasci sem espada de Dima Maior fácil Uma Eu nasci com capacete Bota de Dima E calça de ouro Você nasceu com o que? Nasci com É, calça e bota de Dima E espada de Dima Nossa, GG Cadê você, velho? Tô pegando diamante Aqui embaixo Ah, acho que eu tô te vendo Nossa, tá separado Meu Deus, tá muito ruim seu headset Ai, ai Eu tenho que ir lá pegar madeira rápido Pra fazer minha espada Stuck, cê tá me vendo? Stuck Aí, tá de boa? Tá Véi, tem uma ilha separando a nossa Tem um cara fazendo ponte Também tô Dei flechada Fui por pouco Eles tão em dupla Flechada no juro Tive uma ideia Que a gente vai ter que fazer Pra matar os cara Se a gente se encontrar É, ué Mas só que é o seguinte Eu não posso cair ali, né? Não Eu vou fazer a espada de diamante Rapidinho aqui Pera aí Tá vendo o rindo aí? Tá vendo o rindo aí? Tô, mas cu... Não, cuidado, Stuck O problema não é esse cara Tirar uma flecha de você Do lado, entendeu? Sim, eu tô... Porque ele só vai dar dano O outro derruba Da ponte Realmente Calma Adeus, cara Pode vir, Stuck Pode vir Já matei Boa Comeu uma maçã dourada Só que não vem muito seco, não Tô indo seco Não, já meti água já Agora já é GG Ahn, tem dois caras lá no meio, véi Ó Tô a picareta aqui Faz uma espada de diamante E tô o palitinho Eu já tenho, eu já tenho Ah, você já tem? Droga Roubou minha picareta Eu tenho maçã dourada aqui, mano Mano Nós temos tudo pra ganhar Pera Não, não, não Vou pro meio Eles tão PVP Tó, Stuck Toma Ender Pearl Eu tenho mais uma Sem ser essa Tó, eu tenho três Joga ela Ai, mas você vai ter que matar sozinho Eu tenho que esperar o cooldown Mata, sai matando Boa, matou Boa Nossa, tá perfeito Nossa estratégia Eu já tô indo aí É você que tá ali embaixo Com o peitoral de Dima Eu tô full Dima É, é você mesmo, então Cheguei GG Agora é só lá Que tomar cuidado Sim, velho Aqui tem uns itens aqui Opa Eu vou pegar esse balde Que ele vai ajudar eu Peguei Chape Ali tem os dois Calça de diamante Uhul GG Peguei Encanta aí os bagulhos Só preciso de um peitoral agora Que é esse aqui? Não, não, não Outro Não dá nada, não Eu não vou morrer, não Demorou, então Véi, eu vou juntar essas espadas Pra não deixar Não tô nem isso Cara pra pegar espada de Dima Não ligo Todos os dois, né Os dois tá ali, ó Eu tô pegando bloco aqui Porque se nós precisar fazer ponte, sabe Aquela estratégia da ponte Ponte, ponte Me deu nostalgia isso É, mano Ó, eu vou encantar aqui minhas coisas Só fica olhando aí pra mim rapidão Você tá me olhando? Sim, senhor Então tá Nossa, project project Nossa, ótimo isso Não P1, P1 P1 é GG P1 na calça também Eles tão na mesma ilha Você que eu encanto os bagulhos pro seu? Eu tenho Trinta e seis de XP ainda Quanto os dois dá os times ali? Tão de time? Ah, vai Que tal Tá, tá, tá Eu só tenho mais uma Ender Pearl Que eu catei do cara Vamos ver se você não acha mais alguma Eu fiz aqui, tomo Você tem três? Então vamos fazer um bagulho louco? Não é pra morrer Eles não tão de time, não Ah, vão tacar Ender Pearl, então Aí eu taco ainda errado Ah, e o cara Deu mancada Nem ligo Nem ligo Vou chegar matando, hein? Vou chegar matando, hein? Haha, cai na lava, matei E agora? O que que a gente vai fazer? E agora? Vou tacar a calendar Pra eu ali Não, Stoke E aí, como que a gente vai resolver esse esquema aí? Como que a gente vai resolver isso aí? Não sei, hein? O que você acha de nós subir uma torre e tentar fazer MLG? Não sei Demora Dá um hit aí, dá um hit aí Não, mano Isso aí é feio ficar dando hit Dá um hit aí Não gosto das paradas Por quê? Porque eu só me... Ô, Stoke Você pôs lá, meu amor Você pôs lá Ah, véi Não dá nada Nós ganhamos outra partida seguida Aqui já fomos duas seguidas E não, gente Não é corte isso mesmo, tá? Não é por causa do corte Ela ganhou duas seguidas mesmo Pode ver a Azora ali, ó Pode ver a Azora? É como se estivesse vendo Não, mas juro por tudo que há nesse mundo Vamos pra terceira partida agora Vamos lá Fake Os caras chamam de fake ainda Aí, gente Começou a terceira partida aqui já Ah, nossa senhora Que espada de ouro Nunca joguei nesse mapa Pedra, véi Também não Também não Tão errado porque eu não conheço as manhas desse mapa O Sky War pra mim é tipo o FPS, tá ligado? Se eu não conhecer o mapa, eu tô frio Opa Nossa, achei que... O Jardim é tão louco aqui mesmo Nossa, que mapa bonito, véi É um mapa assim da natureza Mapa lindo, maravilhoso Maravilhoso Eu não acasava com ele fácil Cadê o C? Eu tô metendo pedra aqui O Nick dele é ruim aos caras Falou assim, quer ser feito Eu mudei de Nick, gente É o Inferoids agora Eu não acho o diamante Eu tô com espada de ouro Achei diamante Você tá com espada do que, Stug? Pedra What? Quer saber? É meio bosta, né? Quer saber? Eu nem ligo pra essa espada também Eu vou sair andando por aqui do lado Tô fazendo ilha aqui no cara aqui, véi E eu tô aqui, ó Que nem um doido Achei outro diamante Eu sou OP demais Por fora da ilha eu achei Calma, véi Vou pegar o cara aqui nas costas Mano, eu precinto que tem um cara em cima de mim Filho abraço, matei, matei Que eu vou me ferrar na hora que eu sair daqui Ou seja, eu não vou sair daqui Nossa, eu errei todos os ovos, mano Nossa, Stug Não faz isso Porque aí eu fico... Ó, o cara caiu Aquele abraço Não, ele tá com o Ender Pro Nossa, o cara foi o ninja da Ender Pro Realmente, véi Cadê você, Ui? Você foi pro meio? Não, eu tô fazendo... Fiz espada, fi Ó Espada de ouro não vira, não Véi, tem um Fujima ali no meio Fujima? Acho que você tá com aquela ilha ali, ó Não Vê se tá me vendo Eu tô vendo um cara com um ciborgue aqui Tem um zóio Eu tô com um capacete de Dima O cara que tá do meu lado também, tá? Sei lá, mano Vou tentar dar uma... Sabe onde tem uma ponte? Tem vários lugares Então tá longe de mim Que eu tô vendo só uma E agora? Estou aqui Que nós faz, hein? Tentando ir... Eita Tentando... Tentando chegar Tentando pensar em uma estratégia, mano Já sei Eu não vou ficar aqui embaixo Porque embaixo é muito vulnerável Vou pensar em cima Porque é... Porque é sim Calma Meu Deus Deixa eu ver o que eu posso fazer Pensa, pensa Tuque, pensa comigo Ó, quantas pessoas tem um ainda? Tem cinco Somos dois Sim Calma É... Eu tô tentando achar o sim Tô dando a volta nas ilhas Eu tô... Sério mesmo? Tem dois caras no Fiji, aham Será que eles vão PVP? Acho que... Calma Acho que vão, acho que vão Vou colocar minha maçã dourada aqui Eu vou arriscar, Estouque Aham E pro Fiji? Vai lá, vai lá que eu vou também Eu vou indo por cima Tá, tá PVP, vai Tá aqui Ender Pro É agora Tá, peguei maçã dourada Vou pegar a outra Terminaram o PVP Agora é minha hora Meu Deus Adeus, cara Nossa, o cara não caiu, mano Vai, vai, vai Mate nele Mate nele Vixe Maria Nossa, ele tá com um de knockback, eu acho Nossa, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim não Deu horrível Morri Vai lá, vou te expectar Não dá nada Morri também Uma hora não é morre, né? Acontece É Acontece, normal Aí, gente Eu nem vou cortar pra vocês falarem que eu não tô cortando as mortes Mas Eu tentei, né? Sim, tentou Mas é normal Morrer é normal Né? Então vamos pra outra partida agora Frenética Espada de pedra, mano Espada de ferro Bom, gente Quarta partida aqui em seguida Não, não dá esse mapa O bagulho é tenso Eu conheço esse mapa Conheço Opa, tá um pouquinho mudado Vai ao mesmo As ilhas estão bem perto, né? Ah, tem um cara vindo pra cá já E eu vou ter que fazer isso com ele Adeus, cara Matei um já Quase que eu me... Não, porque aqui, filho Aqui não tem pra ninguém, entendeu? Eu só morri uma vez Por... Né? Porque senão ia ficar muito tope, gente Só ganhar também Tem que dar chance pros outros Brincadeira Fui novo mesmo Sim, velho É porque... Não, agora é sério, ó Eu vou ver o que tem aqui embaixo Mas não tem diamante Ó um cara lá Eu vou derrubar ele Quer ver? Vou Derrubei Do outro lado do mundo O cara tava, mano Não, vai, cara Pula você agora Pra você que eu vou fazer Com essa ponte aqui Tá achando que eu sou quem? Tá achando que eu sou sócio Nega? Ah, velho Isso morreu de novo, gente Calma Eu tô te expectando Aí também Ganhei, mano Tchau, tchau, cara Nossa senhora Adeus, cara Ai Ai, matei Caramba Olha, aquele cara ali Que cara? Esse cara aí Aonde? Nossa senhora O cara tá aqui, mano Matei Nem tinha visto que eu tinha matado Mano Pera aí Mano, eu preciso fazer uma proteção Rap Preciso fazer uma proteção rápida Tipo, urgente Deixa eu ver O outro Nem liga O que eu vou fazer Você tá doido Que eu vou ficar marcando Com esses caras? Ai, eu vou fazer uma trefe Tô quase com o Diamond, mano Só falta Nossa, o cara me deu tudo Ele me deu tudo O cara lá no Fiche Ele só falta Pertorão Tô tonando nessa partida Realmente, mano Só fui mal em uma Tamo indo bem Tá épica demais Essa gameplay E eu preciso ir lá Estouque Ele tá pegado Tem mais assim, né? Nossa, mano Nossa, oi Meu Deus, velho Gente Nossa Ninguém viu Não, isso foi uma humilhação Nossa Não, a partir daí Foi foda Isso foi um desconto Só tinha mais ele, gente Bom, gente Nós tem uma teoria De que Era porque Nós não tava conhecendo os mapas Agora, como eu fui No que eu conheço Bastante Vamos ver se nós ganha, né? Vamos ver se é isso Ou se Ou se Alguém Gorou nós Porque nós começamos tão bem Que o povo deve ter falado Nossa Eles vão começar a perder agora Lembrando que essa aqui É a quinta partida Terceira e quarta Foi um lixo Lixo não, né? Mas não foi a Nossa Que partida da hora Mano É Cadê você? Ali um cara ali, ó Já vou derrubar Já Aí, ó Cai já, fi Eita Você tá pegando a madeira? Não Eu tô tentando achar um diamante Um diamante Quem que foi o First Blood? É eu, fi Eu Tô louco Aqui é o mapa que eu conheço, né? Aqui é outros 500 Não Agora é sério, estudo Eu tô com uma raiva Que eu não vou mais perder Volta Cai na FPS aqui Ali tem um cara vindo Eu não vou fazer um juramento Pra você, gente Porque eu posso morrer, né? Eu tô de F5 aqui Pra ver se o cara vai vir Pra ponte, velho É, isso aí é bom Opa, um diamante ali Derrubei Aquele abraço Derrubei 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 Aí é GG, hein? Nossa, um diamante Que eu não posso perder ele Só falta um, hein? Eu preciso pegar ele Agora eu vou fazer Como que eu vou fazer isso? Eu não sei Aqui Coloca lá embaixo Eu vou arriscar Pegar esse diamante Assim mesmo Nem ligo Vai que eu morro Não tô nem aí Peguei Peguei Uhul Pera Tomara que não tenha lava Em cima de ninguém Senão eu vou ficar muito bravo Não tem Tá dando tudo certo Por enquanto Boa, cheguei na hora do cara Cadê você, velho? Eu tô isoladaço aqui Tô no cantinho Das ilhas Eu tô com Você viu um cara de gold E é eu? Você tá full gold? Não Capacete e petróleo Nossa Mas e o resto é o quê? O resto é chain E bota de ferro Só que espada de ouro Ah, mas tá Tá melhor que ouro Sim Tô com espada de dima Já, agora Eu também Com maçã dourada também Eu também Por foda É que um cara vai vir aqui agora Eita, agora eu te achei E eu vou meter lava nele Se ele vir aqui Ele tá mais potente que eu acho Tá mesmo Fica paciente Mano, ó Tem um cara me olhando lá do outro lado do mapa Eu vou arriscar Vou ir com tudo aqui Pra ele desse cara aqui Vai mesmo Ai, 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 ai Calma Ah, gente É que eu não gosto de ficar esperando assim Enquanto eu tô jogando Eu espero mais, sabe Eu sou mais paciente Só que quando eu tô gravando Eu não gosto de ficar com enrolação Você tá com o Ender Pearl? Ah, tá com o Ender Pearl o cara ali, velho Nossa, é eu que vou pra cima deles agora Você caiu na água ou não, né? Não, eu só tô mirando pra esses caras Isso aí Vai dar uma treta, mano Eu quero até ver de camarada Vou deixar pra vocês verem aqui, gente Ó E agora começa essa super Nossa, que cara burro, mano É um cara burro ali, velho Ai, o cara aqui na água, velho Nossa, agora eu tô com Ender Pearl lá Eu errei Tipo assim, eu não errei de errar feio Eu errei de não pegar na árvore Acertei o cara Nossa, foi pro pouco Nas costas, cara Nas costas Não, não morre assim fácil Morreu Vai lá, Stu, que você consegue Tô longe, tá vendo onde eu tô? Mas não pode deixar ele voltar com a vida inteira, mano Pô, é muito ruim acertar a Ender Pearl quando a árvore tá quebrada Quer saber? Eu vou na mão mesmo Ah, então se tem balde de água Ah, não tem água aqui Tipo se eu tô com balde, pelo menos Tô com balde Eu vou tacar fora essa lá Vou pegar essa água F5 aqui de novo, né? Essa taxa é boa Ele tá com Ender Pearl aí Estuque Tava travado, filha da Eu vou tentar tacar Ender Pearl lá Onde você tava Vai ter trito agora Será que eu consigo acertar lá? Isso aí que vai Derrubou um Eu vou tentar, Estuque Não, acho que eu errei Errei feio Tá muito longe, mano Falta ser ele, velho Tá muito longe isso Eu tipo Eu me dei lá na frentão e ainda não cheguei Tenta virando pra ele É, vai ir Se ele olhar pro seu, eu te falo Demorou Esse cara não vai ter chance contra eu, não Ele tá muito longe Mas ele tá muito fodinho, mano Sim Que eu já vi Mas você mata Aí, vai, vai, vai GG Ele pegou o arco, pegou o arco Nem ligo Vai tacar, vai tacar Ih, é dos noobs Ele vai tentar passar ali na ponte Vai Acertei Nossa Passou perto Que eu vi Ele tá indo E aí, cara De boss Você tá bem? Eu também tô Eu sou um cara legal, tá? Não tenta me matar Vou pegar a lava Se ele vir pra cá Ele vai ser difícil Ser difícil dele ficar vivo O que os caras estão tentando fazer? Pegou o ovo Ele tem depril Ele vai tacar depril Tacando depril na mão Não Ele não vai fazer isso Ele não é doido Ele tá muito frito se ele fizer isso Opa Ele não tá frito não Acho que quem tá frito sou eu Mói não Nossa senhora Já deu Aqui sou eu, fi Chamou eu de hacker ainda GG, fi Vou até explodir tudo aqui A ilha, ó Fim, só terceiro Falei Era o mapa Que é o mapa Nós não conhece Era isso, gente Sério Começou aqui, gente Partida Eu já cortei no meio O Stu Que ele ia falar um negócio E eu sou assim mesmo Peguei espaço de ouro, mano Nossa Nasci com um monte de diamante Na minha frente Ah, eu lembro desse mapa Aqui lá no frame pvp, velho Não, se serve Copia tudo, gente Copia Que eu tô ligado Não, eu tô com espada de ouro, velho Isso não é muito bom Eu também tô com espada de ouro Isso é horrível Vou fazer uma espada de madeira Aqui Ó, um cara voando Pera, eu vou derrubar ele Nossa, os cara falando É ele mesmo Ô, louco Ô, louco Errei a flecha Não é eu, não Eu antigamente Eu não Eita, tem um cara aqui Me atacando a flecha Opa, tá vindo um cara aqui, mano Mate nele Ai, cai, cara Já era esse Tá louco, hein, cachorreira Já era o outro Ah, ele não caiu, mano Mentira Como tem um cara Me do frame aí Nossa, velho Eu não acredito Que o cara não caiu Com bolinha de neve Cê é louco, hein, cachorreira Desse jeito As minas não Correta Não Cai FPS Serve mal configurado Gente, esse serve é mal configurado Sério Meu PC roda Sei lá 300 FPS gravando Nada dá pra zero Ih, chegou um cara ali Matei um Matei um Matei um Que abraço Ô lixo Nossa, chegou dois, mano Uou Me salvei Me salvei Me salvei Me salvei Me salvei Me salvei Tá aqui Ender Pro muito perfeito Ah, você tá full gold? Não Sim, sim, sim Tô te vendo aqui, Weed Mano, você vê isso Eu tô muito, fui muito épico agora Nível hard, Stuck Cuidado Tô indo pro Z, tô indo pro Z Aí travou Os cara prensou Eu chego um de cada lado Eu pulei e tá aqui Ender Pro No meio da escada e travei lá Tô louco Você tá com espaço de quê? De diamante Boa O que que eu faço pra você? Carro de novo E não é só pra mim Olha isso Sim, esse server é mal configurado, gente Mas ele é bacana Ele é legal Esse que é o problema Olha lá, tô se matando lá no meio Cola aí, cola aí, cola aí Vamos pro meio Não, vamos ali Eu vou fazer um espaço de cima pra você Vou vir aqui Nossa, tô rápido, hein, mano Você viu? A jurisprudência Vai Eu tô em cima da árvore Tô fazendo a pontinha ali pro meio Ô, só o que eu fiz já nessa partida Já valeu, gente Já foi épico Sério Foi muito doido Você quase morreu? Mano, eu... Tá ligado com aquele bagulho que você fez da Ender Pro? Sim Tipo, quando morre vai e tá com Ender Pro? Aham Nossa Tipo, eu faço isso Só que eu não sei Eu parei no meio da escada Foi um bagulho muito épico Foi além do normal Mano, tô sentindo que eu vou morrer aqui, velho Ô, fazia tempo que eu não tava trazendo No Sky War Isso aqui merece 700 mil likes Sinceramente, velho É, o cara só é de gym Se eu for lutar com esse... Cuidado, Tug Cuidado, tô na sua frente Mas não vai não Não vai não Não vai Que eu vou tacar flecha nele Taquei flecha Você tem que derrubar, mano Chegou outro Vai ter 3 Ele vai tacar flecha Ele vai tacar flecha Ele vai tacar flecha Calma Não, não, não Eu vou tacar a TNT Cuidado, Tug Boa, GG Você fez bom Eles são um time ali, velho Nossa, agora deu ruim, então Nós temos que derrubar Ai Corre daí, Tug Sai daí, sai daí, sai daí Sacou a TNT? Aham Vai, vai, derruba Derruba ele Boa, boa Não, tacou o Depril, mano Filho da mãe Eu ainda tenho tomado muito dano, velho Desce, desce Ai, não dá Eu tô com muito ruim Também Derrubei, derrubei, derrubei Boa Preciso pegar o balde d'água Fazer MLG Hack Boa MLG perfeito, mano O cara me chamou de hack, velho Não, normal Tá subindo água Tá subindo água Ih, tem outro cara vindo Tem outro cara vindo, Stuck Cuidado Tá subindo água aqui, velho Ai, é o cara Não, velho Tem outro ali em cima, mano Tem outro ali em cima Cuidado Ele tá com o Depril, velho E agora? Bom, não sei Você tem uma Ender Pro pra nós sair daqui? Não Mas tá muito ruim, mano Vai tá muito ruim aqui Rápido, Stuck Ó, some daí Some, some, some Some daqui Vamos pra ilha da onde? Da frente ali, ó Taquei mesmo Boa Sai, sumi daí Boa Ah lá, o cara já ia matar o seu É lá embaixo Nossa, boa, velho Ele procurando Nossa Eita Cuidado Sobe daí Desce, desce, desce Vamos fazer uma estrutura rápida Tem alguém aqui dentro? Não Tô com quatro coração Dois Vem aqui Sobe aqui Que eu tenho um espaço de gima pra te dar Que não deu tempo De eu te dar Aí, ó Joga aí Joguei Uh, minha orelha tá quente O bagulho tá épico Partida mais épica Tá sendo essa, sério Mais épica Fazia tempo que eu não tinha uma tensão assim Stuck, sério Minha orelha tá ardendo, cara Stuck, hein Alô 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 Alô, 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 alô Eita, desgrande Tá bugando, né Meu Deus, já era o Stuck E o headset dele morreu, gente Tá escutando? Tô Derrubei o cara Quase Ai, acabou minhas flash Tem flash aí? Tenho duas Mas agora já deu ruim Mano, nós não podemos ficar presos aqui, velho Eu tô sem bloco Não, eu tô com bloco Relaxa O importante é que nós quase Nós tá vivos ainda Aqui nós não morre mais, eu acho Você pegou alguma coisa no baú? Ele tava te girando flecha Não dá problema Ele está de frente Ele é burra Ele não sabe que não vai mudar muita coisa isso Cuidado, cuidado Só sai da frente Só não morre Vem aqui atrás, ó Deixa eu fazer uma estrutura Vem aqui atrás Uh, uh, uh Falta ele, não Falta ele mais um É, mano Ô, esses caras tão foda, viu, meu O cara tá vindo aqui, Stuck Meu Deus Morri Nossa, o que que é isso? Morri Morreu? Você morreu? Não Não Calma, ele tá com pouca vida Ele tá com pouca vida É comer maçã dourada Pô, fica aí, velho Fica aí um caramba Você vai ver o que eu vou fazer com esse cara Ele tá ali Vai, derruba ele Derruba ele Aproveita que ele tá bugado na água Derruba Pula e derruba Ah, já saiu d'água Não, tô com um monte de TNT Tá de boas Cuidado, ele entrou dentro daquela casinha, velho Não, agora ele já era Ele tá frito comigo Taca lá, vai lá Taca no TNT, filho Ele tampou Ele tampou Ele tampou a Ele taca o TNT lá Ele tampou a portinha Então ele deve estar morrendo Ele tá aqui, ó É, vai Morre aí, seu lixo Vai, cai na água Agora só de boa Ele morreu Filho da mãe, mano Ele não morreu ainda Boa Adeus Caiu na água, caiu na água Tira a água, tira a água Agora eu tenho que tampar Meu Deus Tampa aí, tampa aí Boa, 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 boa Ai, subiu, subiu, subiu Derruba de novo, derruba de novo Pera, pera Adeus, cara Morri Mano, como, véi? Eu não matei ele? Não, véi Que Por que que eu saí do espectador? Ele ficou vivo ainda? Ele matou Ele ganhou Não entendi Não apareceu Ah, ganhou mesmo Nossa, véi Oh, mentira, mano Deu um bug muito violento Tá ligado? Ele tava na pontinha, assim Do nada ele teleportou pra cima É, isso Ele teletransportou pra cima de mim, mano Não, não tem problema, não, gente Essa partida foi épica Mas foi foda Tá, não ganhou, mas Foi muito mais do que ganhar Isso, foi épico Começou, Stuck Espada de ouro E agora esses caras vão ver Também dá 5 espadas de ouro Vão ver mesmo Nós morrendo pra eles, né? Adoro ouro Adoro ouro Eu tenho uma Espadinha de pedra aqui Que é melhor Pô, sorte que eu tenho picareta, né, mano Aí eu vou lá e pego diamante Eu não Seu kit vem? Mógico que eu tenho Tem todos os kits aqui, filho Eu sou viciadão Não se serve Não, eu era, na verdade, gente Faz muito tempo que eu não jogo Skyward Só eu tô jogando Quando eu tô gravando agora Eu vou subir aqui, né Pra eu não sofrer risco de morte Boa Ah, dropei minha bústula, velho Nossa, que susto Achei que você tinha morrido já Mano Que raiva, velho Nossa, mano Stuck morreu, gente Que bosta, velho Você tava me vendo? Ah, não Mata esse cara, velho Se o cara da frente me derrubar Esse cara aí, mano Vai, se outro se... Eu mereço matar ele? Mereço mesmo? Mereço Aí, tá indo, ó Vou matar ele como você quer Ó, de qualquer jeito, mano Só mata esse cara e chama de rir, gente Demorou Tô usando Ó, vai vendo o jeito que eu vou matar ele Aí, otário Aí, tem outro cara aí, ó Ih, tem 30 caras lá no meio Gente, não tem como Olha lá Como que eu vou olhar? Deixa eu ver O Fist tem... É mesmo, velho Tem dois... Tem uns itens aqui dropados, velho Se eles tretarem... É perigoso eu ir ali naquele cara, ó E morrer ainda Só por causa do peitoral dele Vou deixar os caras tretarem Pegar restinho e matar Exatamente Tem um time aqui E um cara ali Eita, matou, velho Suicidou Como assim? O cara caiu de queda Morreu de queda Nossa, esse cara é meio louco, mano Nesse server Eu vou ali matar aquele cara, mano Sério Fudima contra... Aí, tá subindo Matei Eita, de pouco Matei outro Vai pro mesmo Não, agora não tem mais jeito Tem que esperar o cooldown Nossa, o cara matou o Fudima, velho Ideia? Hacks Aham Não Falta você Mais três Não, tá ligado que eu vou ganhar, né? Esse Gabriel aí Matou o Fudima Você vai ganhar Nem tem medo deles Só deixa... Vou torcer ele Não, vou pegar aqui Vou fazer flash, mano Quero ver esse cara matar eu Eu com flash e bolinha de neve Não tem pá ninguém Nem pro Chuck Norris Tô aqui Morreu de novo Oi, oi, oi Tá, tô agora Seu microfone Tá uma desganha De ruim Gente, pensa no microfone ruim De 1,99 Do Spook É um LX3000, mano Só que, né? Um LX3000, só que o bagulho É tipo LX100 Fazer a estratégia mais louca Da minha vida agora Esse cara tá ferrado comigo Sério que ele acertou? Eu não pulo Não, isso foi mito? Eu tô com medo desse cara agora Se você ficou Ele tá com endepreo Eu tô com endepreo Eu tô com endepreo Eu tô na sua ilha Ai, ele tá na minha Ele tá sem sufocado Mata ele Mata ele Não Eu vou tá... Não, ele tá sem vida Ele tá sem vida Ele tá subindo a escadinha Tá subindo a escadinha Boa Isso Morra Boa Você vai matar, você vai matar Tá na caverninha lá embaixo Não, ele tá ligado que eu tenho um monte de TNT, né? Tomara que ele tá ligado disso Ô, louco, velho Aí vai Aqui é o Izalf O que que eu falei? Quem quer ganhar? Nossa, gente Até perdi as contas já das partidas Quantas milhões que foi Mas tamo aí Já ganhamos quantas? Três? Foi seis, eu acho Ganhamos metade Ó, tá É o cem mesmo Pó vim, Stuck Para com essas coisas Não, não, não Não brinca com essas coisas, não Morre Ó, peguei quatro diamantes Meu Deus Tem um cara Nossa, Stuck Por que que você faz isso comigo? Ali, ó Ó, tem um cara lá, ó Quer ver eu derrubar? Ó Vai vendo Pera, ah, meu Errei Porque eu errei uma Já era, entendeu? Deixa eu quebrar essa ponte aqui, Stuck Porque você não quebra ela Aí o cara Vem, vem pra nossa aí E nós morre Sim, senhora Quebra aí O Stuck é uma pessoa muito inocente Ele acha que ele tem amigos no Skyward, gente Ah é, mano A vida não Ninguém quer ser meu amigo A vida não é assim Não é A vida tem que ter dó Que foda Ó, vem aqui, ó Tô fazendo a espada Pro ser de diamante Já fiz duas espadas aqui Nossa Embolei tudo aqui Que eu tô fazendo Meu Deus Pronto, oito flecha GG Toma a espada aqui pra você Dois Tá com o cara Tá com o Ender Pro Não sei em que Mas ele tacou Tacou aqui do lado Ele não é louco Tacou, é doido? Doidão Ó Nossa, véi Ih, o cara colocou O bagulho bem Na hora que eu taquei a flecha Deixa ele me tacar a flecha não Não, não vou Se eu morrer é culpa sua Não, para de colocar Essa responsabilidade na minha Cuidado, Stuck Não faz isso não Pelo amor de Deus Não faz isso Para, Stuck Aí cheguei Mano, ele é doente Eu não tenho coragem de fazer isso Tem, calma Tem cara ali Ih, tem Fudima ali, ó Deixa ele vir pra nós Que aí ele toma dano de Ender Pro Exatamente Vamos pra esse cara então Comer maçã dourada eterna Cuidado, Stuck Ele vai te bater Problema dele Chama os cara pra ir Vai, cuidado Meu Nossa, Stuck Você me... Quase, véi Não faz isso comigo Matou, beleza Estou aqui em cima da árvore É que nós joga em dupla, gente Nós combina aqui, sabe Eu mato, outro vai lá, espera Dupla é imbatível, Stuck Tem que ter Tem que ter Tem que ter uma boa comunicação aí, né Entre você e seu amigo Tipo, ele coloca um bloco e quase me mata Tipo isso Tem um cara ali, mano Nesse bagulho de pedra aqui, ó Nossa, vamos lá matar ele Claro, só que não tem picareta não Cuidado, o cara tá subindo Stuck, cuidado, Stuck Cuidado, Stuck Porra, peado Peraí, deixa eu pegar esse arco Eu vou matar Sai da minha frente, Stuck Derrubei ele, não, né Derrubou, só que você morreu, né É, então pelo menos eu... Eu dei minha vida para... Para bosta nenhuma Porque você derrubou ele pra ilha Realmente Vai, tá com ele Derrubei Vai morrer, ó Vai morrer, vai morrer Derrubei não, pera Mano, por que eu morro toda hora, velho? Porque esse é uma anta Ele não contava com esse isqueiro, eu acho Uou, morreu Aquele abraço Aquele abraço Sobrou eu e mais dois Tem o C e o Fudinho Não, agora ferrou, né Porque o Stuck Ele faz o favor De ter uma comunicação muito boa Comigo e morrer É, eu preciso de... Sou rona Por que eu morro, velho? Eu falando, duplo imbatível Falando em altas cenas Ele vai e faz isso Ai Ai Ó, o que você pode fazer? Morrer só Você tem... Você pega seus blocos E vai pra ilha dele Ou você tá com o enderpearl E vai pra ilha dele Você tá doido Que eu vou tacar o enderpearl? O cara tá full diamond Eu vou tomar um hit dele É, deixa ele tacar pro cê então Nossa, é tão bonito Jogar no bonito, velho Ah, mentira Que é tão bonito Jogar no bonito A água fica tipo girando Assim no chão Ó, que beleza É muito bom Ô, carroça Nossa, mesmo Nossa, se o vizinho ouvisse Ele matar Eu... Porque seu vizinho é carroceiro O carro fica barulho Eu tô falando alto E eu não tô com pressa mesmo Sério que ele vem aqui É, você já andou de carroça? Não, você já? Já É doido É da hora Ai o cavalo vai cagando assim Quer ver eu acertar a flecha nele Só pra brincar Então, vi Ah, ele saiu dali, mano Ó, hein Nossa, tá ruim demais Credo, tô horrível Cadê ele? Ele caiu Uh Uh Hehehe Gente, eu não tô nem um pouco preocupado com esse cara Juro que eu não tô com pressa nenhuma agora Já cansei de ficar apavorado e perder as partidas Puta, velho Cê tá fudinho, velho Vai matar ele lá, ó Tô com pressa, não Nem mandou, né? Hehehe Faleceu Cê tá ligado? Ô, não tem jeito, gente Dei pra lá Olha lá a minha armadura Ele falou Nem eu Vou falar Então eu vou ali Jantar, já volto Por que que eu não vejo esse cara? Por que que eu não vejo esse cara? Jantar, já volto Nego drama Entra o sucesso, salão Ah, velho Isso aqui é tipo A cabeça de dinossauro Ó, vou ficar parado Vai vendo Que ele vai acreditar Que eu fui jantar Fica tipo de coisa, né? Não, fiquei parado aqui, ó Ele atacou a flecha, tá? Eu vi Ele é vesgo Ele é muito vesgo Ele tá errando tudo Vai acabar as flechas dele Quer apostar? Acabou Acabou Acabou, não Acabou não Acabou? Não Nem liga Mano, ele tá errando tudo Olha isso, gente As flechas do cara não acabam, né? É infinita Eu não vou sair do negócio de janta Vou fingir que eu tô jantando Cara, jantar 3 horas da tarde Vai vendo Olha lá, ó Parou Porque acabou Se ele vir pra sair Eu te falo Vou ficar paradinho Se ele falar alguma coisa Não responde Será que as flechas dele acabam? Faz certeza Ele tá correndo Uma ilha pra outra Vou tentar acertar ele Ele vai fazer ponte É, calma O que ele tá fazendo? Ah, eu ia agora Ah, tchau Nossa, mano Nossa, eu segurei pouco o arco Como se ele fazia outra ponte de fora Nossa, ele fez o que eu queria Eu fiz ele o que ele queria, mano Aqui pra você, ó Dancinha, ó Aqui, ó, cara Toma pra você Ó Aqui, ó Nem ligo pra você, ó Toma minha dancinha sensual Ó, ó Nem ligo Bota com a flecha Quer ver? Ele vai errar Mano, eu tô quase tacando Ender Pearl nele Porque ele tá muito ruim, mano Eu acho que é perigoso eu matar ainda Ó, deixa eu pegar essa flecha pra mim Será, será Ai Ô, vai tipo andando Nossa senhora Agora aproveita o andando Tipo, dá ele pra outra aí, ó Vai tentar chegar perto Não, esse cara tá full diamond Mano, você não tá entendendo Eu não tenho nada Eu não tenho Balde de lava Não tem como competir com ele Eu entendo Quer saber de uma coisa? Eu nem ligo Olha o que eu vou fazer Tá vendo como eu sou rebelde? Tá vendo, ó Ó, danço mais Aqui pra você Ó, nem ligo Stuck morreu de novo, gente Morreu Já era o headset dele Não, é Foi muito ruim O cara tem flecha infinita, mano Serião Nem vou ligar pra ele Vou continuar aqui com a minha viagem Acabou as flechas dele Que pena Ele tá correndo da ilha pra outra Aí ele fez proteção, viado Nem ligo, ó Eu só quero ir pro meio Pegar algum item Ver se tem Eu acho que eu vou me ferrar nisso Mas não ligo, né O único jeito de eu ter alguma coisa Cadê ele? Ih Tá na ilha Ah, véi Eu vou acabar morrendo pros caras Vai ser uma humilhação Tô sem bloco Tô sem nada Eu vou descer aqui nessa água mesmo Nem ligo isso Ah, dane-se Aí, ó Opa, tem bloco Já é outra coisa Meu Deus Morre, cara Matei Oh, danço mesmo Oh, estratégia Estratégia é tudo O cara, Fudaymond morreu pra mim com um tapa Gente, ó Quatro win, três ruim Tamo indo bem aqui no bagulho Sabe o que é isso, Tuque? Grito de guerra Oi Você ouvi o meu ouvido de guerra? Eu ouvi, mano Me apaixonei Eita Nossa, mano O cara tirou muito dano E me deu duas Não, é isso aí mesmo, mano Você tava sem armadura Puta Pô, véi Essa mãe é nossa Nossa, olha eu pegando aqui, ó Diamante Eu tô com espada de pedra, véi Tá injusto isso Em algumas partes, certo? É muito injusto, sério Sério Ainda tem uma ilha do meu lado Que não nasceu ninguém Olha o que eu vou fazer É pegar as diamantes, gente Só observe Eu sou viciado em diamantes Ó Vem aqui Tô fazendo uma elevação Tem um cara em cima de mim, Tuque Me ajuda Tem como, como? Tô metendo flecha nele Eu vou morrer Eu tô com espada de pedra Nossa, eu tô batendo nele Mas não vai adiantar, eu acho Morri de novo Não, eu tô aqui no bagulho Eu tô vivo ainda Eu não vou morrer Você vai ver, eu vou fazer uma jogada épica Nossa, eu tô vendo isso Tô vendo isso Não, não 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 morri? Não morri Seu da puta, tampou já O que que já era o que? Você tá doido? Não fala isso pra mim, Tuque Nossa, o isso Puta vida Foi um lixo isso Nossa, era pra ter se doer Começou, gente Mais uma partida Ah, é a árvore de Natal Ó, o Natal tá bem recente aí, né? Como vocês podem ver Foi ontem, né? É Nossa, foi massa ontem o Natal Como foi o Natal de vocês aí? Ganharam muitos presentes? Né? Pô, mas agora é sério, Tuque Eu, eu acho que eu vou morrer Eu não Não sei porque eu tô com pressentimento de que eu vou morrer Pô, tem um baú lá em cima Não sabe Ou não Eu tô suando Eu tô suando muito, gente É difícil gravar isso Se não tiver bastante like Eu vou ficar muito brabo Pum, pum Ah, filha da Ah, essa primeira era acertar Ela tá do meu lado, Tuque É você, aqui? Aqui, ó Deixa eu tocar uma flecha no C pra você ver Ó Viu? Ah, eu vi Daqueles parceiros, né? Nossa, um cara vindo aqui, mano Um cara vindo aqui na minha casa O cara quer invadir minha casa aqui, ó Acho que a vida é assim Peraí O cara tá com Ender Pro aí Aqui, em mim? Ah não, foi confundido Confundi Porra, velho Tem um cara indo aí, mano Eu tô vendo Eu tô indo também Nossa senhora Tô começando a ficar tenso Esses caras são meio doidos, velho Eles pulam Tô vendo que eu vou morrer, mano? Lamentou Uh! Cuidado, Tuque Nossa, velho! Você viu isso? Eu falei, preciso tomar cuidado Mano, na hora que eu pulei O filho da puta acertou a flecha, mano Não, gente, o Stuque é tipo o cara que não fica vivo Sinceramente, velho Não Ganha isso aí por mim Tem que ganhar todas por você, na verdade Ele tá pedindo Ah, viado, viado Ó, já era aquele ali, ó Pô, é difícil acertar de longe, hein? Cara, otário, mano Ah, aquele cara eu tenho que derrubar ele Esse aqui eu também tenho que derrubar Mate nele, mate nele Ah, não cai essa desgrama Caiu Caiu? Boa Eu não sei, eu acho que ele era inscrito Desculpa, não era pra falar desgrama Se você é inscrito Mas se você não for Você não vai estar vendo esse vídeo Deixa eu ver Eu vou ter que derrubar esse cara Adeus E agora eu preciso derrubar o outro, cara Aff, velho Eu tinha que derrubar o outro, cara Pera Deixa eu ver se eu acerto ele daqui Ah, o outro caiu Boa Vai, vai Boa, morreram tudo Só sobrou eu e o cara full diamond Ixi Não, não tá full diamond não, tá? Ah, tem medo Deu ruim pra mim FDP Sem choro Né, esses caras ficam chorando, mano Tem que aceitar a morte, a perda Morto não fala Por isso que você não tá escrevendo no chat Não, por isso mesmo Porque senão Estaria xingando já o cara uma hora dessa Ele tacou o bone de neve Mas o cara podia atacar tanto o ender pro aí, né? Não, podia não Ainda não Nossa, achei que ele ia atacar uma ender pro, mano O cara mirou, fez mó cena Eita, vai tacar, vai tacar, vai tacar Taco Ihuuu Taco Você morreu? Não Fui pro meio Nossa Ele tá te procurando ali Ele te procurando, velho Espada tijima, GG Maçã dourada Ele tá olhando assado nesse negócio tudo, velho Olha isso aqui Ele tá comendo maçã dourada Ai, mano Esses caras é engraçado, velho Eles acham que eu sou lerdo E quando eles nasceram Ele tá subindo a escadinha ali te procurando Quando eles nasceram Eu jogava Sky Lord Nossa, aquele pesado, mano Ó, eu vim aqui pro meio Vou ficar full Diamond ainda É, gente O vídeo aqui com o Stuck tá foda, né A internet dele e o headset tá Tá zicado Enfim Se ele não conseguir voltar Eu vou continuar sozinho mesmo Ele foi um grande guerreiro até aqui Acho que a internet dele já era Porque ele mora no Acre, né Aí a vida dele é assim E o cara tá me procurando até agora Pra vocês terem noção É, gente Eu vou ter que dar uns treinos pro Stuck, viu Porque, meu Deus O bichinho tá ruim Da hora ele morre Eu vou ter que mostrar pro cara onde eu tô Vou ter que fazer um monte de coisa, gente Tô aqui, ó, cara No meio Deixa eu tacar uma flecha lá pra ele me ver Aí, ó Você não tá me vendo? Ah, vou tentar Ah, vou tentar Tocar um Ender Pro lá Que ele não me viu ainda Vai que, né Eu ganho alguma coisa Eu achei que a flecha Não, esquece Eu morri Eu tô com zika, gente Eu faço esse bagulho épico E morro na Ender Pro Eu vou parar de tacar esse negócio Tá, eu vou voltar a treinar Mas Essa uma hora de Skyward Vai ficando por aqui Eu acho que foi uma hora Ou foi cinquenta e poucos minutos Foi praticamente uma hora, tá Eu espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Porque é muito importante pra mim E é nóis Eu sei que eu dei umas falhas no Skyward É que vai chegando no final Você vai ficando tão cansado Você vai ficando lerdo, gente Da mente Vai ficando lerdo Você não consegue mais raciocinar E eu fiz como que eu pude Tá Cansado Morto aqui Suando Mas é nóis Sempre Valeu Falou E fui E até daqui a pouco Hoje são três vídeos